Estamos aqui com a professora Mara Gonçalves, que vai passar algumas dicas do concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro para a disciplina de português. Professora, como a senhora avalia o programa de língua portuguesa para este concurso? É um programa abrangente, que normalmente as provas apresentam dez questões, bem divididas em três de interpretação, duas de semântica e o resto de gramática. No caso, existe alguma técnica de estudo para a língua portuguesa, algum macete? A senhora tem alguma dica que possa passar aos candidatos? Existe sim. É interessante que eles estudem com as provas anteriores do concurso, porque normalmente elas se repetem. A estrutura da prova é basicamente a mesma. Então, é um bom caminho as provas anteriores. O candidato estudar, se preparar, fazendo questões das provas anteriores. Professora, num conteúdo programático, consta também que haverá uma redação. Quais as orientações que a senhora pode dar aos participantes? Em todo concurso da Polícia, existem as questões objetivas e a discursiva, que é uma redação. Então, ele tem que observar bem qual é o comando. Qual é o comando dessa redação? Nós já tivemos dissertação, nós já tivemos dois textos para serem, duas propostas para serem escolhidas. A gente já teve também duas redações pequenas, uma narrativa e uma dissertativa, abrangendo o mesmo tema. Então, eu aconselho que ele não vá com nenhum, com nenhum, como é que eles chamam? Nenhuma estrutura preparada. Há pessoas que acham que você tem que dar, alunos que acham que você tem que dar uma estrutura para ele chegar lá e só acrescentar o tema. Não. A redação tem que ser feita na hora, com os critérios. Se for uma dissertação, tem que observar os critérios de dissertação, com introdução, desenvolvimento, conclusão, com a apresentação do tema, com a argumentação e depois com a retomada. Se for uma narração, ele vai ter que apresentar os cinco elementos, o narrador, o enredo, o personagem, o local e o tempo. Se pedir aspectos descritivos, ele vai ter que trabalhar com a característica. Então, é muito importante que ele observe o que está sendo pedido no enunciado da proposta da redação. Quais seriam os principais erros que os candidatos cometem ao estudar essa disciplina? O erro é básico, é a decoreba. Não pode mais decorar. Não pode mais decorar estudo de língua portuguesa, não pode mais decorar matemática. O aluno tem que entender, porque na hora que ele se confrontar com questões de raciocínio, se ele só tiver a estrutura da decoreba, ele não consegue se desvencilhar da questão, entendeu? Então, e responder satisfatoriamente. Então, decorar não, ele tem que entender, procurar entender da melhor maneira possível o que aquele enunciado está querendo dizer, para ele poder, dentro dos conceitos que ele assimilou, ele responder a questão. Professora, a senhora recomenda o uso da internet? Poderia passar algum site que tenha alguma questão comentada, que seria confiável? Olha só, isso é muito relativo, né? Há pessoas que gostam de estudar na tela, há pessoas que não, né? Tem uma dificuldade maior de concentração e tal. Agora, existe um site bastante interessante, que é o PCIConcursos.com.br. Ele tem bastante provas, as provas dos concursos anteriores estão lá, com os gabaritos oficiais disponíveis, é um site gratuito. Eu acho que é um site interessante. O próprio site da Folha Dirigida é bastante interessante, as provas comentadas, né? As questões analisadas, as provas anteriores analisadas por professores. Eu acho que é bastante interessante. Agora, isso varia muito de pessoa para pessoa. Há pessoas que não conseguem ficar à frente do computador para estudar. Na sua visão, professora, os candidatos devem se preparar com testes, exercícios simulados. O senhor acha que isso é fundamental ou isso ainda pode confundir um pouco mais a cabeça do candidato? Não, não. É fundamental, porque ele pontua o estudo dele. Ele entra em contato com formulação de questão, com a forma variada de perguntar a mesma coisa. Eu acho que isso é fundamental, sim. É assim que se estuda. Analisando o conteúdo programático de português, quais seriam as maiores dificuldades e por quê? A maior dificuldade do candidato em uma prova de língua portuguesa é a interpretação de texto, sem a menor dúvida. Porque o candidato tem que perceber que ele não acha nada, né? Quando a banca pergunta de acordo com o texto, o autor quis deixar claro o quê? Na realidade, o candidato tem que se colocar na posição do escritor. Ele não pode começar a responder uma questão de interpretação dizendo Ah, eu acho. Ele não acha nada porque o texto não é dele, né? Então, há dois caminhos. A gente, quando trabalha isso em sala de aula, há dois caminhos para você ajudá-los a interpretar um texto, né? Pela recorrência, pela inferência, enfim. Isso aí ele pode encontrar em qualquer livro que o ajude no estudo. Professora, dentro desse programa, né? Qual matéria que a senhora acha que pode cair, pode ser mais cobrada da Polícia Militar? Olha só, regência e crase, com certeza o concurso da PM cobra. Cobra também uma questão de ortografia sempre. E as palavras são aquelas palavras características mesmo de concurso. É a maisena com S, porque na caixa com Z o aluno grava pelo que ele vê. É a mussarela com C cedilha, que no mercado está com dois S. Então, são palavras, né? O privilégio, que eles têm o hábito, a gente tem o hábito de ouvir o privilégio, enfim. Tem sempre uma questão de ortografia. Agora, crase, regência e emprego de pronome relativo, porque são três assuntos que estão relacionados. Fora a decoreba, algum outro ponto que o candidato não deve fazer ao estudar essa disciplina? Então, foi como eu te disse anteriormente, decorar. Ele não pode decorar, ele tem que procurar entender. Ele não deve fazer isso. Ele não deve deixar para estudar na véspera, né? Ele não deve achar que português... Ah, português eu sei, porque desde que eu me entendo por gente, é diferente. A cobrança de concurso é outra, completamente diferente da escola. Até porque o momento do candidato é outro, né? É o momento em que ele está ali, porque ele quer, porque ele está vislumbrando um emprego melhor. Diferente de quando ele vai para a escola, porque é a mãe que manda, enfim. Então, é isso. É não achar que sabe português e não decorar. Caso, quais materiais que a senhora indicaria? Teria algum livro, alguma postila para que os candidatos pudessem estudar? Tem sim, olha só. A livraria da Folha Dirigida tem uma gama muito grande de material. Tem material específico para o concurso da polícia, provas comentadas, parte teórica. Tem o próprio site, né? O PCI concurso também é muito bom. As provas que a Folha Dirigida disponibiliza no site da Folha Online. E eu tenho uma gramática também da professora Mara Gonçalves, gramática português para concurso, que pode ser disponibilizada comigo mesmo. E acho que a própria Folha pode botar o aluno em contato comigo, se achar necessário, conveniente. Obrigado, professora, pela sua participação. Antes da gente encerrar, a senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos assinantes? É, eu acho interessante isso, né? Assinante da Folha Dirigida, estudar pelo material que a Folha Dirigida oferece, né? E ter calma. Na hora que vai fazer a prova, calma. Porque a ansiedade, a preocupação, o medo, são inimigos mortais de um candidato, né? Então, concurso é até passar. Então, quanto mais tranquilo você for para a prova, mais bem sucedido você sairá. Obrigado. 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 Obrigado.